Gente, gente, teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Eu ainda não tenho muita ideia do que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer algumas boss fights Ver o potencial dessa rapaziada Seguinte, gente Eu sou o pior daqui E a pira do vídeo vai ser ver o potencial desses bonecos pado aí Vocês tem alguma sugestão de boss que dá pra gente fazer? Vamos ver o que aí jogadores experientes sugerem Pô, mas a Rotel é mó foda, né, véi? Ó Ih, ó o fantasma fugindo Vamos ver se elas tem alguma sugestão Sim, rapaziada, eu chamei os inscritos e joguei a responsabilidade nas costas dele, das ideias, véi Podemos fazer algum boss de ascensão Dá pra fazer o Storm Terror? Será que dá pra fazer ele, véi? Só porque eu queria ver, mano A velocidade que dá pra gente deitar o bicho, tá ligado? E aquele lobo lá? O lobo dá Bora dar-lhe o lobo, então Vamos lá, vamos fazer o lobo? Cadê o lobo? Bom, galera, eu quero ver como que vai ser farmar, véi Com duas pessoas padaças no Genshin Impact, tá ligado? Acho que vai ser brincas, tá bom? Tá lá indo pro lobo Modo online engraçado, véi Não atira em mim não, fi Oxi, fi Oxi, fi Atirando em mim Aí, rapaziada, é o seguinte É, eu tô pensando também em gravar com os inscritos É, em cal, tá ligado? Aí, sei lá, mano Todo vídeo eu chamo uma rapaziada diferente, talvez Não sei, eu tô pensando ainda E... A inscrita com internet ruim Tá travada ali no começo ainda, véi Enquanto a outra inscrita caiu Net caiu e minha família chamou Maravilha E esse bichinho de água, hein? Bichinho de água, vocês tão vendo, galera? Ali, ó, no pescoço Ou bem que podia ter PVP no Genshin Impact, né? Ia ser muito foda, véi Imagina, ó Pou, pou Ia ser pica Vou conversei até com um amigo meu Imagina ter um modo de parena Que você entra na Kiwi, tá ligado? E cai contra o cara contra a comp dele e tal Ia ser muito foda, véi Aí, ó Aí, ó Mihoyo Fica a dica aí A Nahida A Nahida é muito baixinha Nem tinha te visto, Duds Pô, a Bárbara, então Vou caminhar aqui Ó, chegou a Rutal Aí, chegou Cara, a Rutal é muito foda, na moral Capo reto Bora Vamos ver Que velocidade Dá pra fazer esse boss Vamos ver, né, cara Cara, quando eu uso O domínio da minha Nahida Será que Tipo, aumenta a proficiência elemental Dos outros membros da minha equipe também? Ó, carai Que foda Passando a minha tela, véi Aí, vamos lá Ó, vou ativar aqui Ó Mano Ó a vida do bicho descendo, rapaziada Não, mas aí a vida fica fácil demais Assim, véi O bicho já tá rodando Ele vai vir atacar quem? Ué, eu Sai de mim Ah, não, não foi eu, não A vida fica muito fácil assim, cara Eita, mas tá um barulho macabro, véi Olha isso Ó, ó o bichinho Ó, nem tem a ver com a de cine dele Ah, então vai ficar pocando aqui Semente no pé dele Ó, ó a vida do bicho, véi Não Ô, rapaziada Fazer boss Com amigo é muito fácil, véi Com amigo mais Mano Mano Ih, cara Eu nunca ouvi o bicho gritando assim, véi Ah, vou até usar minhas resinas aqui, né Pô Vida Ô, louco Peguei um Um artefato E5 de gladiador, véi Foda, pô Estourei Escolhe outro aí Pra nós fazer Já tô sem resina Desde que manda no vídeo de hoje Vai, vamos ver os bosses que vão escolher ali Ah, tão conversando entre si ali Ah, vamos fazer esse boss Não, vamos fazer aquele boss Bora nesses guardas, então Onde fica? Guarda da ruína é bom, pô Porque aí eu pego Positivo já Venha Pois irei Ó, vamos curar Deixa eu ver se eu curo ela Curo também, véi Ó, pifi Ok, cheguei Hum, é um domínio Será que tá aqui perto? Estão carregando Estão carregando, fi É que a máquina aqui carrega rápido, véi Ué, já foi um Vou pegar a borboleta Vem, borboleta Outra parada, rapaziada Talvez, mano Seria muito da hora eu fazer collab Com outros youtubers Streamers de Genshin, sabe Sei lá, mano Se vocês tiverem alguém aí Que vocês gostariam de ver eu jogando E tal Nossa, mas está de ir do Do slime aqui, véi Cadê? Cadê os guardas? O baúzinho, mano Vou farmar, véi Ah, mas eles têm muita estamina, cara Porra Pô, mas O baú desbloqueia pra mim Nem fodendo, véi Não, mas aí Pelo amor de Deus, véi Vamos lá Vamos nos guardas Pô, eu não tenho tanta estamina assim Eu tenho que upar minhas paradas, véi De status É que pensa num bagulho chato, véi Qual a coisa mais chata do jogo Certeza, véi Chegamos Da hora que ela chegou aqui no portão Olhou, tipo Chegamos, tá ligado Nossa Eles todos vêm ao mesmo tempo? Que sim Pô, que foda Acordem Ó, vamos marcar todo mundo aqui Ele já está ferrado já Nossa, mas Vem 500 tiros assim, tá ligado Pô, eu me sinto inútil aqui, né Porque meu dano não é nada perto Das amigas aqui 20k 17k E eu acho que eu estou forte ainda Ó, cadê a Yumi? Ela está com pouca vida Ah, já foi Curei Ah, vou pegar aqui as paradinhas, véi Mano Mano As coisas ficam muito fáceis assim, cara Que isso, rapaziada Pô, eu nunca tinha jogado no modo dupla, véi O bagulho é brincadeira, véi Acende os foguinhos aqui, duvido Ah, está ali dançando Ah, ah Ó, um já foi Tem outro aqui, ó Aqui, aqui Tem outro, onde que está o outro? Aqui Tem mais um Por aqui, né Oxe, cadê? Até aqui em cima Ali Aí, carai Toma Ok, rapaziada Mano, então Isso aqui É o Genshin Impact Com pessoas mais fortes, tá ligado? Tipo Pô, mano Imagina tirar um dia inteiro Para ficar farmando com alguém mais forte que você Tá ligado? Pô Brincadeira, mano Tá maluco Mano Acho que vou encerrar por aqui Esse vídeo Mas Doideira Algo a dizer? Vamos ver se elas têm algo a dizer, né E tal Não é para encerrar o vídeo Ali Se liga Olha a vida do boss ali Vou até pegar aquele baú ali Ó Desbloqueando Ok Isso é dizer É isso É isso que eu tenho a dizer Ok Bem pensado Gostei E você, Yumi? Eu amei Eu amei É bom Não esperavam Eu amei Tá ligado? É isso Se inscreve Caso vocês queiram que eu faça mais vídeos assim Comenta aí Tamo junto E aí Tchau